É verdade, vem o Guarani de novo, Xavier de longe, experimentou ali o atacante do Guarani, a defesa estava se arrumando. Palmeiras, bola bem tocada aqui na esquerda para o Vandinho, Vandinho está tocando ali para a entrada da área, o chute para o gol e a primeira participação. Campinas, foi para a bola o Vandinho, Sport TV, o nosso alemão colocou lá na frente para o Kaique, caiu o forte atacante, levantou, tirou dali o Anderson Marques, Rodriguinho. O canal para a equipe do Guarani, a torcida também pula ali para aquecer um pouco, está muito frio em Campinas. Olha o Walter Minhoca, caiu ali, o árbitro interpretou como uma encenação do Walter Minhoca. Se revolta a torcida do Guarani e está tirando o cartão para o 10 do Guarani. Vamos prestar atenção aqui na repetição para ver se realmente ele encenou. Vamos ver aqui, vamos lá. Luiz Ademar. Olha, Jota, eu entendo que o número 4, o Anderson Marques, deixou a perna em cima do Walter Minhoca. 4 a 0. Chute para o gol, Douglas, e a bola vai embora. Washington de primeira, Vandinho. Na frente para o Washington, o lance pode ser bom para o São Caetano, saiu Douglas. Quanto marcou uma falta do atacante no goleiro, o goleiro está sentindo. Vamos ver de novo. Bola enfiada lá para o Washington, olha, o goleiro dominou um pouquinho. Fora do tempo, e aí houve um choque ali, joelho com o joelho, me pareceu, né? Olha aí, ó. Houve um choque, Jota, mas não houve a intenção. Quem vai bater é o Walter Minhoca. Rodrigo Sintra chama a atenção do pessoal lá dentro. Rapitou. Minhoca na bola. Sopa, topou. Marçalemão. Adriano. Vai para a bola, Andrezinho. Levantou. Desvio, saiu Luiz, sobrou. Gol! Do Guarani! O Ricardo Xavier estava lá. O zagueiro do São Caetano atrapalhou o próprio goleiro, hein? Na bola levantada pelo Andrezinho. E aí ela sobrou para o Ricardo Xavier, de pé direito. 41 do primeiro tempo, 1 a 0 para o Guarani. Jota, eu acho que quando subiu de cabeça o Anderson Marques, ele matou a visão do Luiz. E aí quando a bola passou do Anderson Marques, explodiu no corpo do Luiz e sobrou para o Ricardo Xavier. E o detalhe interessante é que a torcida estava gritando o Neiparaíba e ele fez um gol e saiu festejando aqui com a torcida. ...da chupeta e o gol foi para o filho dele, o terceiro dele nessa Série B. Agora o Nicão Rodriguinho mandou para o Caíque, avançou, bateu! Bateu em cima do goleiro Luiz. O Viverde. E aí você está vendo o lance do Caíque, né? Chutou em cima do goleiro. Campinas. O goleiro Douglas fica aqui adiante. Avançando por ali o Adriano, tem jogo lá na esquerda, e tem mesmo. Chegando ali o Everton Ribeiro. Bom lance, boa jogada, bola para dentro, ficou amortecida para o goleiro Douglas. Perigo para o Douglas. Chance para a equipe do São Caetano, topou na barreira, Ademir sopa! Olha, a cabeça foi do Kleber Goiano, domina Matheus. Escapou bem aqui pela direita o Matheus, deu o corte, levantou, bola perigosa! Perigosa o Douglas, deu um tapa na bola, hein? Escanteio para o azulão. Entrou bem, já tinha o Matheus na partida, hein? Está driblando, está jogando pelo lado direito aqui nas contas. Enquanto a gente na barreira, está autorizado. Bateu o Douglas! Fez uma defesa ali, mas o goleiro Luiz, o São Caetano, está indo para a área do Douglas, hein? 44. 3 minutos. Vila Nova empatou lá no finalzinho, encanou, Juventude 1, Vila Nova 1. São Caetano está tentando um empate aqui em Pempinas. Gerson bateu, bola para a área e o desvio Douglas! Outra vez o goleiro Douglas, hein? Só queria saber. Expulso, vamos ver quem desviou essa bola? Não, não foi o goleiro não. Mas que defesa do Douglas, hein? Veja aí a galera bugrina. Termina o jogo em Pempinas. Guarani, líder invicto. 1 a 0 no São Caetano. Oitava godada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jota, e olha a festa que o pessoal está fazendo aqui para o Douglas. Abraçado aqui. Muito avançado. Douglas, podemos dizer que esse empate, esse resultado positivo, essa vitória, é graças ao Douglas? Não, não. Que isso. A gente vê todo jogador lutando. Jogador se doando ao máximo, hein? Não tem nada de Douglas, não. Como é que é a torcida agora gritando, vamos subir, bugre? É emocionante, principalmente quem viveu... É, Gustavo! Quem viveu uma página triste no Paulista. Começar bem o Brasileiro desse jeito. Tem muita água para rolar, hein? Joana. Estou com o Marcelo Batataes. A gente pode dizer que apesar do resultado, não faltou coragem ao time do São Caetano hoje, Marcelo? E o Douglas garantiu, esse resultado positivo foi graças ao Douglas? Você vê desse jeito? Com certeza o Douglas é um jogador especial nosso, é ele que faz essas grandes defesas aí. Meu companheiro de quarto, eu até brinco com ele, eu digo que ele é meu herói. E hoje ele foi feliz mais uma vez aí, ele que ora tanto, que pede tanto, que é muito de família, oferece sempre a família dele, a filhinha dele. Estou muito feliz por ele estar saindo aí de bem de novo aí, de ser sido aí uma pessoa especial dentro de campo. E eu acredito que não, ele é um grande jogador. Temos, é claro, seis jogos amanhã. Guarani foi a 22 pontos. O Brasilense é o segundo colocado com 15 pontos. Ponte Preta já jogou, 14 pontos. O Atlético Goianiense é o quarto colocado com 13. O América é o quinto colocado, perdeu na rodada. O Vasco joga amanhã. O Duque de Caxias amanhã pega o Bahia, né? Sétimo e oitavo colocados. O Ipatinga já perdeu na rodada e a Portuguesa que joga amanhã. Portuguesa, portanto, é a décima colocada. Aí vem o Vila Nova de Goiás, Figueirense, Bragantino, Fortaleza, Paraná, Juventude e os quatro últimos ABC, Ceará, São Caetano e Campinas. Amanhã, portanto, teremos a complementação da rodada. Agora você vai ficar no espaço.